Agora, eu quero adicionar nesse artigo o formulário de cadastro. Como que eu faço isso? Eu volto aqui no Jula, vou em Extensões, Gerenciador de Módulos. Então, eu vou criar um módulo de cadastro. Onde que eu vou? Em Novo. Então, percebam que o Jula tem um certo padrão, que ele trabalha com todo o conteúdo. Então, aquele linkzinho que tem para desativar um artigo, é o mesmo lugar em todos. Para você acessar, para você criar um novo artigo aqui do lado. Então, ele tem um certo padrão. Então, a gente vai aqui na primeira opção de módulo, Acessar. Clico nele. E a primeira opção que eu devo preencher, é o título. Então, o título vai ser o que? Acesso e cadastro. Então, esse módulo tem a opção de acessar e, ao mesmo tempo, fazer o cadastro. Então, ele tem todas as opções. Esse aqui é o mais completo, que mostra tudo. A gente pode criar um também somente de cadastro. Primeiro, vamos criar esse. E aprender a exibir esse módulo dentro do nosso artigo, Matricule-se. Então, como a gente já tem mais de uma página, a gente vai saber que, aqui em Atribuir Menu, a gente vai marcar só a página que a gente quer atribuir. Antes, a gente só estava trabalhando na página inicial. Apenas nas páginas selecionadas. Aqui, ele marca o menu principal e mostra as páginas criadas. Que é a página inicial e a página Matricule-se. Então, se você deixar só ela marcada, esse módulo só vai ser exibido nela. Aqui do lado, ele vai perguntar se você quer exibir o título. Ocultar. Então, esse título não precisa, porque a gente já criou um artigo, Matricule-se. A posição que é importante. Então, eu posso exibir no artigo, selecionar. Aqui, eu vou escolher uma posição do Gantry. Se você colocar as posições muito de cima, do Reader para cima, aqui, ele vai aparecer muito lá no topo do site. Então, eu posso colocar essa posição aqui, A. Atribuir menu, já está selecionado para exibir apenas no artigo, Matricule-se. E eu já posso salvar. Perceba o que aconteceu. Ele conseguiu exibir o módulo no artigo, Matricule-se. Só que ele está aparecendo antes dele. Porque para exibir um módulo dentro de um artigo, você precisa acessar o artigo e colocar para abrir dentro do módulo. Então, qualquer posição que você colocar aqui, eu posso até mudar. Aqui, colocar uma posição mais abaixo do Gantry. Olha só. Então, tem umas posições do Gantry. Eu escolhi essa. Eu vou escolher uma posição mais abaixo dela. Vou salvar. Atualizo a página. E ainda assim, eu não consegui colocar esse módulo dentro da página. Então, essa questão de você criar um módulo e associar um artigo. Você só consegue exibir esse módulo dentro do artigo, lembra? Imagina aquela parte de edição de artigo. Dentro dele, a gente escreveu Matricule-se e colocou ele como título. Então, a gente está configurado para exibir o título nesse tamanho. Para eu exibir esse módulo, dentro do artigo, somente eu acessando esse artigo. Então, por isso que eu mostrei dessa forma. Que os módulos, aqui na parte inicial, olha só. Acessando a parte inicial, percebam que os módulos estão antes do artigo. Então, eu posso colocar a posição abaixo dessas daqui, mas ela nunca vai ficar dentro do artigo. Então, daqui para baixo começa o artigo. Na página inicial, é legal isso? Sim. Então, na página Matricule-se, eu quero que ela fique dentro do artigo. Então, o processo que a gente vai fazer isso não é o mesmo. Então, a pergunta é, como colocar um módulo dentro de um artigo? Como que eu faço para colocar um módulo dentro desse artigo? Módulo de slide, módulo de menu, módulo de cadastro, de usuário, que é acesso e cadastro, no caso. Como que eu insiro isso dentro de um artigo? Então, essa é a pergunta, normalmente, que é feita por muitos usuários. E vai ser respondida de uma forma simples e rápida. Então, você vai anotar o comando para isso. Lembra desses comandos aqui em cima? A gente vai aprender o comando que você vai anotar. Abre chaves. Ele, normalmente, fica perto do Enter do seu teclado. E fecha as chaves. Aqui dentro, você vai colocar load, position E na frente vai ser o que? Eu vou colocar como exemplo. Então, qual vai ser o nome? Vai ser o nome Da posição Do módulo Pronto Salvo E coloca aqui Como inserir Um Módulo em um artigo Então, é um comando bem simples Se você copiar e colocar lá E colocar exatamente aqui Nessa parte o nome da posição do módulo Que a gente pode criar uma posição Que a gente pode criar uma posição Não existe essas posições aqui? Se você colocar uma posição Em qualquer outro nome É só a posição criada Então, eu posso colocar aqui Acesso Formulário Lembrando Não coloque acento E nem espaço De Acesso E Cadastro Então, se você colocar Então, se você colocar exatamente Esse nome Dentro do meu artigo Vai dar certo Olha só Pronto Então, só esse comando Você vai copiar Aqui no Joomla Você está aqui Não está Ah, eu quero acessar meu artigo Não quero sair daqui Você seleciona O endereço do seu site Barra Administrito Copia Abre uma nova aba Uma nova aba Cola E abre Você pode abrir duas Ou mais janelas No seu painel administrativo Então, quando você estiver editando Mais coisas Que você precisa Em outro lugar E não quer sair daqui Você vai lá Perceba que quando eu fui Abrir uma nova aba Aqui saiu o nome Porque eu não coloquei Certo Então, vou aqui Porque eu não salvei Essa posição Então, vou colocar aqui Formulário De acesso e cadastro Enter E salvar Pronto Agora, esse módulo Tem essa posição Que criamos Então, se eu colocar Esse comando aqui embaixo Vai ser inserido No nosso artigo Onde que a gente tem que ir Conteúdo Gerenciador de artigos Aqui está o artigo Matricule-se Então, dentro desse artigo Só tem esse título Se eu vir aqui E pular Uma ou duas linhas E apertar Ctrl-V Eu colei o comando Que exibe a posição Que a gente criou Para o nosso módulo Então, se eu salvar A gente já pode visualizar O módulo Dentro do nosso artigo Eu retorno à página Atualizo Atualizo ela Olha que interessante O módulo De acesso E cadastro Foi adicionado Então, está aqui Por que está preenchido Com o meu nome de usuário E senha Porque no meu navegador Eu estava O meu usuário Do painel administrativo Então, automaticamente Ele coloca aqui Já preenchido O nome de usuário E senha Que você pode entrar No site Como seu Administrador Então, se eu pagar aqui Assim, normalmente É mostrado para o usuário Então, aqui tem a opção De acessar Aqui embaixo Esqueceu a senha Você clica para recuperar Esqueceu seu usuário Você pode recuperar o usuário E criar uma conta Então, tem a opção De acesso Criar uma conta Então, a gente aprendeu A como inserir Um módulo Seja ele qual for Dentro do nosso artigo Então, aqui tem Registro do usuário Nome Nome de usuário Senha Confirma a senha E-mail Confirma e-mail Fechando essas informações O usuário pode se cadastrar E acessar as páginas Que não podem ser acessadas As páginas restritas Que a gente vai aprender a fazer Eu vou voltar E agora, nessa página Eu vou aqui Fechar o meu módulo De acesso e cadastro Vou fechar ele E para fixar ainda mais Esse conhecimento Eu vou em novo E vou criar um novo slide Então, aqui no final Temos aqui O nosso slide show Eu vou secar Eu vou criar o título Slide em artigo O título eu não quero exibir E a posição eu vou criar agora Slide traço em traço artigo Se não deu certo Anteriormente Observe se você colocou exatamente igual Então, a gente já sabe Que o comando é esse Load position Professor, eu preciso gravar? Com o tempo você vai gravando Isso aqui Você vai utilizando Isso aqui você pode utilizar Algumas vezes Então, com esse comando Você sabe Como inserir um módulo Em um artigo Então, se você quiser criar Mais anotações aqui Para você lembrar Você pode Então, está criado A nossa anotação Eu vou lá No meu artigo E vou adicionar aqui Abro, fecho chaves Load position E adiciono a minha posição de slide Slide em artigo Eu venho em salvo Então, eu posso atualizar A minha página Aqui embaixo Do meu módulo De cadastro de usuário Vai aparecer o meu slide Sim Não apareceu Porque eu não salvei O módulo Então, eu tenho que salvar Aqui a posição Slide em artigo Enter E salvar Se você não salvar Não vai acontecer nada Retorno a minha página Atualizo ela Foi adicionado O nosso slide Dentro do nosso artigo Então, se eu quiser usar Até aquele outro slide Que tem na página inicial É só eu copiar a posição dela E inserir No nosso comando Então, toda a posição Que eu criar de módulo Colocando aqui Copiando esse comando E colocando dentro do meu artigo Dependendo de onde você colocar No artigo É onde ele vai aparecer Eu vou modificar Esse item de menu Eu não quero que esse item de menu É... Seja um artigo Ele está associado A um único artigo Que a gente criou Eu posso associar ele Ao componente De cadastro Que tem no Juno Então, lá Quando a gente cria Um item de menu A gente tem essas outras opções Então, vamos conhecer elas Aqui que eu estou no meu slide Em gerenciador de módulos Eu vou fechar Essa outra aba Por agora Eu também posso fechar E eu vou em Menus E eu já posso clicar No menu principal Que eu sei que Aqui que estão Os meus itens de menu Então, eu tenho Matricule-se Ele está associado A artigos Único artigo Eu quero mudar isso Aquele artigo Eu não vou estar utilizando ele O tipo de item menu Que vai mudar isso Então, como ele está associado A um único artigo Ele vai associar Aquele artigo A ele Então, temos a opção Por exemplo, de busca Se eu quiser Marcar aqui Para listar Resultado da busca Eu clico aqui E vai acontecer isso Seleciono Salvar Retorno aqui Atualizo Então, aqui está Nas opções De configurações avançadas Então, esse Item de menu Está associado Então, aqui a gente pode Buscar por categorias Por contatos Por artigos Por fones de notícias Por weblinks Qualquer palavra Todas A gente pode personalizar A nossa busca E buscar aqui Então, até o título dele Se fosse isso Eu teria que mudar O título dele E é muito fácil Você colocaria Busca Aqui permite A gente criar Diversos itens de menu Tem a opção De busca inteligente De contatos Vamos direto Ao gerenciador de usuários Que é essa categoria Olha só Aqui em gerenciador de usuários Tem a opção De editar Perfil do usuário Então, vai ser uma página Você pode criar Um item de menu Por exemplo Usuário se conectou E ele quer editar O seu perfil de usuário Então, você cria Um atalho para ele Você pode configurar Até isso Para aparecer Só quando estiver Logado Formulário de cadastro Que é o que a gente quer O matriculis Ou cadastres É uma página Para que tenha Um formulário de cadastro Aquele módulo Que a gente colocou É o módulo mais Para a pessoa Colocar a senha O usuário E conectar Então, aqui só vai exibir O formulário de cadastro Formulário de entrada Exibe um formulário Só de login Aqui, perfil do usuário Exibe Um perfil do usuário Mas não é igual de cima De editar perfil do usuário Aqui embaixo tem a opção Para solicitar Lembrete do nome do usuário E zerar a senha Exiba a opção De recuperação de senha Então, ele permite Que em uma página Um item de menu Exiba cada uma Dessas configurações Então, eu quero um Formulário de cadastro Olha só Agora eu posso salvar Vou atualizar A minha página Ela vai exibir O formulário de cadastro Padrão do Juno Então, aqui já é um sistema Realmente de Usuário De acesso De permissões Um sistema Bem completo Já está Ficando como eu quero Que ela só tem O formulário de cadastro Acima dela Criando outros modos Como personalização HTML Eu posso adicionar Algumas imagens Aqui antes dele Então, se eu quiser Personalizar isso Eu também posso Então, a gente aprendeu Que os itens de menu Quando a gente seleciona O tipo de item de menu Pode ser relacionado A um artigo Então, vai ser relacionado A os artigos criados Ou algumas opções Que o site tem Então, o gerenciador de usuários Ele tem algumas opções Vamos agora Criar um cadastro No site Para testarmos Como funciona O acesso E se o formulário De registro De usuário Já está funcionando Então, tudo Que está com o asterisco São campos Obrigatórios Então, o nome Nome de usuário Sem todas as informações Aqui são Obrigatórios Depois a gente pode Aprender A como personalizar O nosso formulário De cadastro Por enquanto Só tem as informações Principais Então, aqui Rafael Nome de usuário Rafael Guarapa E clicar em Registrado Percebam que Não foi possível Efetuar O cadastro Com sucesso Então, a gente mostra Dois avisos O primeiro É que não foi possível Instanciar A função meio E o segundo Falando Atenção registro Falhou Ocorreu um erro No envio de e-mail De ativação Uma mensagem Foi enviada Para o administrador Do site Aquele e-mail Que a gente tem Que a gente Colocou Num painel administrativo Que a gente fez O cadastro Normalmente Quando tem algum problema De configuração Algum erro Ele manda um e-mail Para você Que é o administrador E aqui Porque não está Configurado A função meio Então, a gente vai Configurar ela É bem fácil De fazer E a partir daí Vai estar funcionando O registro de usuário Retornando ao painel De controle Do Juno Precisamos Configurar A função Meio Como que fazemos isso E o porquê Porque ao efetuar Um cadastro Ele utiliza Essa função Por isso Precisamos Configurar ela Nosso painel De controle Por dois motivos Pelo primeiro Para o formulário De cadastro Do site Está funcionando E para que a gente Consiga criar Um formulário De contato Precisa que a função Meio Esteja funcionando Para isso Eu retorno O painel de controle E posso fechar O meu item De menu Matricule-se Agora vamos aprender A configurar A função Meio Do Juno Então para isso Vamos na primeira opção Que se chama Sistema E aqui tem A configuração Global do Juno Então aqui Você mexe Muitas configurações Aqui você Conta até Aquelas configurações De instalação Você lembra Que a gente preencheu As definições Do site Com a sua descrição O nome do site Então aqui A gente pode ver Muitas configurações Que a gente já fez Na instalação Então aqui tem Uma descrição Do site Então diversas opções Encontramos aqui Muitas configurações Muitas configurações Muitas configurações Muitas configurações